Não dá em menos a derrota, de verdade. Não tem o que a gente pode fazer. Só botar desde o começo e você já não tá com a vitória. É, se ganhar é um prêmio. Se ganhar é lucro, mas desde o começo é lucro. Os sósteres, não se esqueçam de sempre dar e-mail quando tiver o cooldown. Vamos ali pra cima, tá gente? Plataforma da direita ali de cima. Parem nessa primeira escada aí, antes de ir no meio do oito. Fica nessa primeira escada aqui. Já tem uns malandros aqui. Fica aqui na primeira escada, primeira escada, primeira escada, gente. Não é pra subir mais que não. Meu corpo morreu, mas tô em pé. Meu Deus do céu. Eu vou me mutar, pra eu não tossir. Nossa, a gente morreu geral. Eu não consigo restar o pessoal por causa da minha... Não, eu buguei. Nem de tudo buguei. Morro que morri. Gente, eu nunca morri tão rápido na vida. Se quando eu tô viva ainda, eu não sei. Quando faz quando buga aqui... Ah, voltou. É, morreu. Ah, eu já tirei todos os efeitos. Tá travando pra raio. Ah, cachorro do mangue não é grande coisa. E morreu. O quê? Pode botar. Mas não tá configurado não, tá? Gente, saiu de cima da dança da valkyria aí, da menina. Tá? 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 Humilhados. Gente, para, para, para. Tá aqui. É cachorro do mangue. Morreu, morreu. A esquerda tá teleportando, gente. Na nossa base. Gente, para que isso? Nossa senhora. Tá guiudido eles em peso em cima da gente. O quê? Não dá não, mano. Hoje vamos parar no Facebook aí, na print do cachorro do mangue. Hoje o Facebook vai nos conhecer. Isso aposta quando ganha, sabe se eles vão ganhar. Só esse muquinho me mata, mano. Gente, não é possível. Não consigo nem enxergar as classes aqui de tanta gente que tem, mas minha vida desce toda, a pele. Tanta gente que meu jogo já travou 30 vezes. Nem que carrega os personagens deles, só carrega os nossos personagens. Mas como eu odeio a time em santo. Tem que entrar na cachorro. Por favor, parem de bater nas unhas, elas já estão mortas. Eles foram recuar agora lá pra pegar os pontos. Tá todo mundo ecoando. Eu tô quebrando os pontos do Império. Eu vou tentar pegar um ponto de MVP. Pra eles te desjortificarem. Adorei a surra. Vamos lá no MVP pegar um pontinho. Com certeza eles já limparam o MVP, cara. É, todos eles estão com o Império, um deles já. Não, eles estão com o ponto. É, não dá nem pra gente pegar o segundo lugar agora. Dá pra gente pegar essa esquerda, não? A roxa é a mais fraca que tem, não? É, dá pra gente pegar o terceiro lugar. Vamos vir pra esquerda, então. Gente, vamos pegar o MVP. Eles estão com pouca gente aqui. Então vai, pega o MVP. Não vai ter o segundo lugar. A gente não vai conseguir disputar o segundo lugar. A gente tá sendo atacado os cachorro do mangue, velho. Pode vir no MVP. Eles estão com ninguém aqui no MVP. Mas é que tá no MVP, gente? Não nasceu ainda. Não nasceu. Tem que dominar o ponto. Tem que dominar o ponto, é. A gente tá quase pegando a esquerda aqui. É, a esquerda a gente tá quase pegando. Bora garantir a esquerda. Vou sumar na minha PT aqui. Onde é que tá no MVP, Adam? Ó, eles perderam o caixão do... Impediu os cachorros do mangue. Mas é só a gente vamo limpando. Tirado com a chave, Adam. O sumar na minha PT, a gente já morreu. Ih, eles invocaram tudo aqui também, ó. Bom, a gente pode ir pra risco pra pegar a esquerda. Tem que ter, não acredito nisso. Sai de novo. Sai de novo, gente. Porra, não é, né? Ah, peraí. Deixa eu chamar de novo. Sai de novo, gente. Sai de novo. Oh, bosta de kill. Me dá um rezo aqui e solta aqui, por favor. Agora o cachorro do mangue veio aqui pra esquerda. O Johnny já gosta muito deles. Ué, o que que eu tenho a ver com isso? Tu disse que odeia eles. Odeia o Ricardo Milos? Não, eu odeio o Ricardo Milos, não a guilda deles. Ah, tá. Só não acho graça na divulgação. Eu odeio os dois. Ah, eles tão pelo menos embaixo. Olha quem é só três foquinhas. Moleque Ziga tem um tigrão. A gente tá quase pegando. Ih, invocaram gente aqui na esquerda, mano. Maioria, te proteja. Ai, não deu pra arrancar mais. Arrancaram todos os meus equipamentos. Vamos tomar outro. Nossa. E o teto é de pata. Eles vão pegar a esquerda agora, o cachorro do mangue vai descer pra cá. Eles pegaram tudo. Tá. 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 Merda. Estompe. Eles tão perdendo direito. Ninguém mais tem cristal também. Essa porra. Abre cristal não. É assim, que é a atinção, meu filho. Tá. Não sei. Eu tô muito frustrado quando eu, tipo... Eu morri pro gado demais. Eu tô infartando o trem. Eu só gastei tanta ripar fácil aqui, caralho. Ah, eu me rapei aqui. Eu vou fumar. Eles tão tudo descendo aqui. Cadê os ME nessas plantinhas aí na escada? Vai dando ME nessas plantinhas. A gente não conseguiu mais pra esquerda não. Lotou de roxo aqui. Chequinho. Vai, Atas, eu te protejo. Gente, dá um... Dá ME na escada. Dá ME na escada. Aqui, ó. Tinha que existisse algum... Só, será? Errado, eu creio. Nossa. E nem errado aqui, que isso? Como? Subindo devagar, velho. Não precisa pressionar. Bota mais aí, homem. Bota lá na frente. Mantenha ME aqui na... Mantenha ME na escada aí, quem for. Três laser, velho. Caralho. Que coisa absurda foi essa? Ó, vagabundo. Pode avançar, pode avançar. Pode avançar, pode avançar, pode avançar, pode avançar. Todo mundo da escada aí, pode avançar. Socorro. Meu Deus, eu não sei o que que é pior. Eu não sei se é a lança do cronomancer ou se é essa bomba, velho. Ô, classe nojenta. Desculpa que é... Mas respeita, por favor. Os inimigos. Vocês são exceção. Cornomancer. Gente, eu também não tava tão corte, eu ainda tô andando aqui, ó. Meu espírito. Não consigo reviver. Ah, se morreu tão grande que ia até se achar... Nossa senhora, já removeu tudo. Desgraçado. Ó, o Detar nasceu bem no meio, velho. Eu estou me sentindo um lixo. Bate no Detar, bate no Detar, todo mundo aí. Da hora, jogaram um neto na minha cabeça. Aê, boa. Pegamos alguma coisa? Não, o Detar não. Não, o MVP. O MVP, o MVP. Se eles pegarem e tirarem da raza 3, a gente, terceiro lugar... Avança, 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 todo mundo. Pode avançar, todo mundo aí no MVP. Bora tentar chegar até a escada deles. Onde tá o MVP em cima? Já morreu, já morreu o MVP. Só avança aí. Gente, alguém mais da cal, eu tô meio perdido aqui. Só avançar, só avançar, até a escada deles aí. Todo mundo, pode ir avançando. Cadê a minha? Você quer avançar na cachorra, tá louco? Sim, sim, avança, avança. Não tem ninguém dele, né? Não tem ninguém dele, né? Todo mundo na escada deles aí, ó. Tem que ter puxado no último ponto lá no roxo pra ganhar, gente. Cadê o E-mail? Tem alguém lá pra avisar como que tá? E-mail na gente. O roxo tá pegando o ponto deles. Essa no manual aí, se eu tiver E-mail. O roxo tá pegando os pontos. Interessante, o roxo tá com essa rodada dele. Bora segurar aqui. Todo mundo na escada. Não desce, não desce, não desce, não desce. Não desce, não desce. Fica no topo da escada, no topo da escada. Vou ficar farmando os MVPs aqui enquanto. Eu acho que eles já pegaram o cristal de MVP e eles desistiram do MVP. Então bora garantir o MVP, pelo menos. Tem que garantir. O roxo tá rodando aqui. Dá pra gente garantir se o roxo virou. Os roxo tão saindo aqui da esquerda e tão indo pro meio, viu? Deixa eles brigarem lá. Um terço do roxo saiu do meio, da esquerda. Ó, a gente tá ouvindo. Todo mundo no topo da escada. Tem gente saindo daqui, velho. Tô. Topo da escada, topo da escada. Cachorro do Mangue tá vindo de novo, velho. Cachorro do Mangue tá perdendo o... Recua mais o nosso ME. Recua um pouco mais o nosso ME. Recua mais pro topo da escada, pro topo da escada. Se tiver algum RG, tenta queimar de onde. Onde você tá? Queima o ME que tá em cima. Onde você tá. Tô tentando, mas... Difícil. Fica tentando, hein. Fica tentando. Tô queimando agora. Todo mundo spam-se-se-filar onde é onde tá. Todo mundo spam-se-se-filar onde é onde é onde tá. Não desce, cara. Não desce. Fica caixão de longe. Não desce. Não desce. Cachorros perdeu todos os pontos. Eles tão dominando o outro. Não desce, gente. Fica no topo. Deixa só o RG tentando queimar, velho. Ninguém desce. Os roxos tão atrapalhando na nossa saída aqui, velho. Os roxos tão atacando os verdes aqui também. Os roxos tão atacando na saída aqui deles. Ah, eles tão bem na nossa saída. Cadê o MVP? Tem alguém olhando pra ver se o MVP nasce? Alguém olhando. Tem o MVP lá no meio, velho. Ó, o Osiris aqui. Osiris, Osiris. Volta todo mundo. Volta todo mundo pro meio. Todo mundo pro meio. Volta, volta. Quem tá na escada vai voltando. Tem a galera do House of Trades aqui. Pode voltar, todo mundo. Pode voltar. ME, ME, ME. Tô faltando ME. Pode dar ME aí. Na tarde. Tá de levar, não. Bora voltando, gente. Todo mundo que tá na escada aí vai voltando. Bora tentar pegar o pessoal que tá preso na nossa base. Eu voltei. Eu não consigo dar calma aí, não. É que os roxos tão vindo da esquerda aqui. Subindo tudo até o nosso MVP. Sim. Alguém assume. Alguém assume. Alguém assume que eu não tô aí, não. Ó, tem uma galera parada na escada da nossa base. Tem uma galera parada na escada da nossa base. Vai todo mundo pros MVP, velho. Cara, tá todo mundo aqui no MVP. Roxo, a gente, o vermelho. Mas tem uma galera da nossa guild parada na frente da base. Pessoal, pode ir passando aí, ó. Esquece esses caras aí, velho. Só passa. Só uma dúzia de gato pingado aí. Pode passar. Quem puder ir restando, pessoal. Vai restando aí, ó. Vai subir na escada, pessoal. Pra direita, pra direita, pra direita. Esquerda não. Direita, direita, direita. Esquece esquerda. Esquece esquerda. Vai tudo direita, velho. Vou morrer aqui. Morre. Vai ter que voltar a galera pro pessoal passar, velho. O pessoal tá tudo parando pra lutar aqui. Tá difícil também aqui o negócio. Direita, pessoal. Direita. Ninguém na esquerda. Passa todo mundo pra direita. Tem muita gente aqui indo pra esquerda ainda. É pra ir pra direita. Que clássica, né? Gado demais. Eu também tô me matando. Esse gado demais. E aí? Vocês tão segurando o roxo aqui na entrada? Pois é. Tô tentando segurar o pessoal passar, mas o pessoal tava só lutando aqui. Acho que não tá todo mundo no Discord. Não tem pra que defender aqui, gente. Não tem mais império pra defender, gente. Passa pra cima. Passa pra cima pra gente tentar pegar MVP e ficar com o segundo lugar. Ah, eu fico aqui. Ah, filha maldita. Ah, por que que essa tortura não acaba logo? Não, não acaba não que a gente ainda não garantiu o nosso lugar. Eles pegaram MVP do norte. Não ia ser melhor a gente... Ah, mas o atriz só tá com o ponto. Se a gente conseguir pegar um ponto e eles perderam esse ponto, a gente faz o terceiro. Nunca acho que a gente pegar um ponto é nos MVP, porque no cristal a galera vai subir pra... Não nasce MVP em outro local? Tipo, só aqui? Nasce no sum só. Gente, não subiu pela escada. Vem todo mundo por baixo, velho. Alex, ele matou. Tem precast na esquerda deles. Nossa. Nossa senhora, nossa senhora. O gado demais é cronomancer, tá? Não tem muito deles aqui. Eles já voltaram um pouco pro oito. Nem dá mais pra vir pra cima agora, gente. Bora manter na nossa escada. Mantendo o topo da nossa escada aqui, cachetando. Todo mundo. Sem avançar. Topo da nossa escada. Sem avançar mais que isso. Ó, o gado demais morreu, velho, que é o que tá mais cheio do céu. Toma, o gado demais. Topo da nossa escada. Volta, cachorro, volta, cachorro. É, é muito lag, eu não consigo voltar bem. Tu tá de bardo? Tô de ranger. Tá de ranger, é. Eita, eles estão empurrando a gente. Não adianta nada, a gente ficar tentando pegar um MVP com a cachorros aqui agora, gente. Vamos tentar ver como estão os outros pontos. E o verde lá? Ninguém mexeu no verde o jogo todo. Porque o verde é mais forte. Eu acho que quebraram o pessoal. É mais forte e tá... Não, quebraram. Eles estão quebrados, não tem nenhum. Ó, a esquerda aqui do roxo tem três pessoas só. Bora esquerda então, todo mundo esquerda, sai daí. A maioria tá aqui comigo. Partiu esquerda, todo mundo. Onde é que tá o contado regressivo dessa porra? 14 minutos. Tá ali, 16. 16. 16. 16. 16. Dura meia hora, né, essa guerra? Sai de cima do charme, gente. É meu? Não é char... Não é não. Olha lá, matou todo mundo. Garota charmosa. Tipo, é uma cura. Eles estão tentando voltar pra recuperar. E o cachorro do mangue tá aqui, querendo vir por trás da gente. O arroz e a 3 tá vindo no 4. O arroz e a 3 tá vindo no 4. Todo mundo caixa de lá de onde eles vêm. Todo mundo caixa de onde eles vêm lá. Eles vêm de baixo ali. Pode caixar. A gente tá vindo meio desorganizados. Bora tentar pegar eles desorganizados. Aê! Não vamos ficar sem o I.F. Eu tenho tempo de voltar pra guerra. Eu achei, mano. Eu achei que tinha parado essa merda de crachar, velho. Desgraça, bicho. Esse Axe e Alex eram filhos da puta, mano. Crono. Ele respirava e eu morria. Tá bom. Corno manso. Alguém tira a print do resultado? Porque eu fui... O Blade matou 57. Eu da Silva 55. Aqui o Blade foi 60. A gente mata bastante. Então tá. Eu perdi 5 minutos de guerra. Eu vou brigar, mas a diferença de quantidade tava muito grande. Dava pra tretar. Vou tirar aqui as prints. Vou postar aqui no geral. Não! Não poste não isso não. Basta pra você. Mas eu acredito que eu subi... Eu subi minha esquerda de mortes de 2 pra 32. Agora falar pra vocês, esses dois S.A. da Cachorro do Man que foram top DMG de tal, batendo pra caralho. A gente ganhou uma estrela, viu? Eu queria falar. Duas? Duas? Qual foi? De morte? Qual mais? Morte, ressurreição e healing. Pode crer. De resto pra Thalita. Morte e morte são segredos. Eu não vou falar. Parabéns pro teste. Ele chegou atrasado, mas ainda mesmo não ia parar, viu? O Taira já colocou as 8 rolls, viu? Pô, o Taira é rápido, né? Ei, Taira, vai pro cavalo aí, pô. O Taira já tava acreditando e colocou antes de começar a guerra. Meu Deus, foi triste, hein? É, não lembro. Não foi nada, Lico. Não foi coisa não, não foi nada. A gente conseguiu bater direitinho com esse pessoal da Cachorro do Man. O problema foi a quantidade, né? A diferença é que eles tinham muita mais gente. Se a gente tivesse o tanto de players que eles tinham, com certeza que a pessoa não conseguiria bater. O pior, sabe o que é, Thalita? Faltou muita gente forte, faltou muita gente forte, mas tinha muita gente. Gente, faltou o Tom, que faltou o Tom de... Se vocês pararem pra ver, pra quem vocês morreram, era no máximo umas 5 pessoas fazendo a diferença. É, o desgraçado. Esse Axe Alex aí, ele me matou. Quantidade não é qualidade. Um biscoito pra primeira guerra do nosso ex-membro que voltou, o Volcão na Hex, matou 10. Aí. Nosso único Shura na Guild. Devia mandar de classe. Mas veio quase 60 pessoas nessa guerra. Quem falou que teve o PvP? No PvP o Shura é bom, né? Nossa, eu matei um. O problema é que o pessoal não tá... Eu quero ver a classe de quem tá luta, tem que trocar. O pessoal tiver que discordia? Também acho que eu tenho que trocar de classe também. O PvP o Shura me azurou e não me matou. É aí? Gente, teve uma hora que um... Pra mim, eu morri. Nossa, o Seja tava derretendo o... O Johnny, que é tanquinho, entre aspas, né? É. Mano, ele tava me derretendo demais, velho.